Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 38, provavelmente, eu tô se tá errado, mas provavelmente deve ser a última parte aqui da série, tá bom? Lembrando que se acabar nesse vídeo, eu vou comentar rapidinho ali durante os créditos, né? E vou deixar rolando até o final, tá bom? Aí depois que eu terminar o jogo, eu vou programar os vídeos, ok? Vai sair bem depois pra vocês essa parte final aqui, ou penúltima parte, né? E eu vou fazer a review também pra programar, pra sair depois só de todos os vídeos da série terem saído, beleza gente? Então é isso, eu conto com o apoio de vocês, se vocês gostarem, não se esqueçam do Like pra ajudar, compartilhem se possível. Vou deixar pra fazer aqui o evento do Chefe dos Mendigos depois que eu terminar o jogo, eu pretendo platinar o jogo também, né? Vai ser uma aventura isso daqui. Se tiverem interesse, eu tenho um canal focado em Sword Art Online, né? Central Sword Art Online, pra quem é novo no canal aí, tá na descrição do vídeo. E eu tenho um canal focado em jogos de survival horror, né? Resident Evil, Silent Hill, Dead Space, Amnésia, e por aí vai, tá bom? Só pra avisar mesmo, gente. Já estão preparados? Como vocês podem ver, eu parei pra farmar um pouquinho na dungeon. Assim como eu concluí a dungeon lá do Havaí, aqui eu concluí também, terminei nível 48 aí, né? Quase 49 aqui com o Kazumi, o pessoal, né? O Zaou, 46, tá ótimo, e a Saiko, 44, né? Eu parei de usar ela pra colocar o Zaou. Foi uma batalha tensa, mas eu consegui. E acredito que eu tô mais do que preparado, igual o Ichiban tava ali quando eu fiz a parte do Havaí. Então, é isso. Só uma coisa aqui pra vocês, só pra terminar. Depois que eu terminei a dungeon, eu ganhei alguns equipamentos aqui, né? Esse aqui eu já tinha, e eu ganhei esse traje do dragão verdadeiro, né? Que é do Kazuma. E aí esses grevas de cavaleiro aqui pros pés, né? Aí eu coloquei um olho do dragão aqui, e um cinto de tigre. Melhorei a arma dos aliados também, ó. Namba, Songhui, e Zaou. Saiko também. E bom, é isso, gente. Vamos falar com a gente da Daidoji, e vamos pra reta final do jogo. E aí, vamos lá. Meu Deus, que hype. Como vai terminar esse jogo aqui, véi? Caramba. E aí, vamos lá. 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 Ó, música boa, hein? Vamos lá. 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 Eu não vou curar o sangramento, eu vou esperar velho. Toma! Morre, não é? Ah, é assim, meu amigo? Calma aí, então. Cadê? É, vai, o Tormenta de Pombos mesmo. Naquele lá. Você vai tomar... Não, isso aqui não. Isso aqui. Resiste mesmo, vagabundo. Primeiro. Toma aqui. Pronto. Isso. Deixa eu ver. Tormenta de Pombos. E venenou, hein? Vamos lá, vou apelar um pouquinho com ela aqui para a essência que tem a tramada. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Meu Deus. Vai morrer não, meu amigo. Isso. E o Kazuma é o outro que vai morrer e vai continuar assim. Toma aqui. Meu Deus, para de bater. Vai, gente. Vai. Morre. Ah, ele pegou uma babuca ali no chão. Aí sim, mano. Ah, se ele tivesse upado, não ia precisar me curar. Bom, deixa eu me curar aqui que eu não sei se vai ter cura ali em cima, né? É o melhor prevenir do que remediar, gente. Começar uma luta com todo mundo machucado assim, eu tô lascado, velho. Ah, pelo menos assim já dá para tankar um pouco. Deixa eu só... Usar um item de MP para o Namba. De PM, né? Mas enfim. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vida sonora boa. É igualzinho no Yakuza 7, velho. Sempre acaba na Millennium Tower, velho. É incrível, mano. Vamos lá. Isso. Nance e Olivia para adiantar o processo. Easy. Aí ele upou. É, eu vou chegar até o topo, provavelmente pegar nível 50 lá. Tá, se eu entrar aqui eu já vou dar... É, eu posso evitar esses inimigos aqui. Vamos lá. Nossa, fazer a dungeon nível 99 no set não tem uma boa lembrança, não, velho. Foi chato, viu? Ainda bem que tiraram esse troféu daqui, velho. Venham. Que isso? Pegou em dois, cara. Meu Deus. Bom, vai nesse daqui mesmo. Nancy e Olivia para tirar mais vida. Agora eu apelo para o golpe do Kazuma. Pegue em área. Isso. Pronto. Ele tá com maldição e tem um número dois. Acho que se eu não tirar essa maldição ele morre, velho. Deixa eu tirar aqui, vai. Encantamento recupera. Pera aí. Silêncio, cura, cegueira, medo, encantamento. Ah, é encantamento, velho. Não tem outro, velho. Não tem outro, velho. Não, não é não. Caramba, velho. Ah, eu não vi o que pegou neles aqui. Bom, por via das dúvidas... Retirar todos os status negativos, vai. Uso geral. Perdi um turno à toa, velho. Ah, ela quebra a defesa dele. Tá, pera aí. Tome! Meu Deus. Vamos aqui. Ah, não apertei o triângulo. Não imaginei que ele ia fazer isso. Mas ok. Deixa eu tirar esse negócio da minha cabeça antes que eu morra. Provavelmente ele morre se eu deixar. Tome! Não envenena, não é? Nossa. Mentira, velho. Vem cá. Tome, Vicuda. É isso que você faz. Eu já tenho que aprender. É isso. É isso. Vou pegar o negócio aqui. Bebida. Até perguntar pra vocês, galera, vocês que acompanharam a série aí, mesmo que vocês estejam comentando no futuro, vocês querem que eu grave os outros jogos da franquia, né? O único que eu não garanto gravar é o 3, né? Eu não gosto muito do Yakuza 3, vocês sabem disso, quem acompanha o canal sabe, mas os outros eu posso gravar. Ainda mais quando ter tradução do Judgment, Lost Judgment, Wishing e por aí vai. Vai ter inimigo ali na frente já, né? Vem patrulha, ó. Deixa eu ver. É pior que eu não tenho nem como passar sem lutar, velho. Ah, peraí. Ah, vai ter uma salinha pra se recuperar do outro lado, é. Vou ter que gastar os itens aqui, não tem jeito, velho. É apelar e seja o que Deus quiser, velho. Tá bom, né? Isso é um meio. Vai, né? Isso é um meio. Hum, não tem jeito. Isso é um meio. O meu PM tá só da... o Kazumi e o dela, peraí. Isso é um meio. Vai, né? Aproveitei e apertei no Namba, sem querer eu apertei no Namba. Agora já foi, velho. Vamos lá. Eu duvido que eles iam se afastar, então não tem por que esperar, velho. Os caras dançando ali. Toma, seus otários. Vai morrer a maioria agora. Pronto. Foi todo mundo. GG, mano. Aí dois uparam. A vida cresceu. Bom, eu espero que eu não me engano. Lembro que no Yakuza 6, se eu não me engano, a gente sobe aquelas escadas ali. Se eu não me engano, posso estar enganado, velho. Enfim, eu não lembro. Vou tentar só olhar só por curiosidade aqui. Pegar aqui. Não, não, não é não. Não, não, não. Eu confundi mesmo. É aqui mesmo que a gente passa. Um 6 e um 7. Vamos lá. Isso, pegou na maioria. Kazuma. Nossa, essas duas daqui tá sendo uma puta ajuda, viu? Olha lá, mano. Eu praticamente quebro o jogo com isso aqui, velho. Vai lá, eu faço isso aqui agora. Pronto. A Song Hui, a Nancy Olivia e o Kazuma. É cruel aqui, cara, começar com os três, velho. Já faço um puta estrago já. Isso, comidinha. Estamos aqui com 23 minutos, mas... É, falou que a subida é longa, mas... Eu lembro que não era tão longa assim, não. O jogo até deixa eu salvar se quiser, mas eu não vou salvar, gente. Que eu já tô preparado já. Ah, deixa eu só olhar o... Como é que fala? O balzinho? Deixa eu ver, cadê? Ele tem aqui o balzinho também, né? Ou não? Deixa eu ver. Tem onde se curar na cozinha. Tem onde salvar. É, não tem o balzinho. Agora que eu vi, não tem o balzinho. Eu ia pegar uns itens que tá nele e mandar pro Kazuma, mas... Paciência. Bora. Eu estoquei algumas coisas, né? Então... Vou falar que eu não tô preparado. É mentira. Hum. Hum. Vamos lá. Nossa, o tanto que tem lá na frente ainda. Meu Deus. Homem. Nancy Olivia. E Kazuma, essência do dragão. Easy. É a mesma coisa. Daqui parecem ser mais resistentes. Pelo menos um deles, né? Meu Deus. Nossa, pegou nele também, cara. Meu Deus, velho. Ah... Ai, mano. Pior que... É, combate seguido é complicado, velho. Ah, eu vou colocar... Pera aí. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. É isso aqui. Vamos aqui, ó. Isso. Cara, sangramento é complicado, viu? Ah, aquele lá é o mais forte. Vou focar nele, velho. Ó, meu vagabundo. Isso. 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 Meu Deus. Nossa. Nesse aqui. Dá uma panelada em chamas. Isso. Cara, meu Deus, velho. Deixa eu pensar o que eu faço aqui. Tá, vamos fazer isso aqui. Isso, eu sabia que ia tirar muita vida. Cara, ele aplicou sangramento em todo mundo, cara. Que maldito, velho. Deixa eu pensar o que eu faço aqui. Ó, eu vou gastar 3 milhões só pra invocar o tiozinho da comida. Só pra dar uma ajudinha aqui. É uma cura pequena, gente? É. Mas já é melhor que nada. É um dano pequeno? É também. Mas como eu disse, já é melhor que nada. Ah, peraí. Deixa eu salvar o Kazuma aqui, porque se ele morre aqui, é game over, velho. Isso. Meu Deus, o Nanda morre agora. Sabia. Isso. Bom, deixa eu reviver ele, né? Ele anulou não sei o que do Zao, não deu tempo de oner ali. Bom, deixa eu me curar aqui, que eu venho mais antes que ela morra. Isso, Kazuma. Vem cá. Isso. Dois de uma vez. Tome. Esse maluquinho tá me tirando. Peraí que ele vai ver agora que quem usa besta melhor, velho. Ó, seu otário. Meu Deus, tô morrendo, velho. Ó, vou me curar. O cara falando igual um pervertido psicopata, velho. Tomeu sim, velho. Tomeu sim, velho. Tomeu sim. Vai, morre aí, cara. Cê tá enchendo o saco já. Não morreu, mas tá quase. Ah, de novo eu. Queria dar o golpe normal e ele pegou e bateu o cara no canto, mas não tem problema, não. Isso. Ainda matou. Matou não, o cara caiu lá no fundo. Pô, morre logo, cara. Pelo amor de Deus, velho. Isso. Tô tendo o saco. Vem aqui. Isso. Eu vou fazer o Zahú dar um golpe aqui. Pô, peraí. E o outro aqui. Eu lembro que eu usei uma vez com ele e ele não curou nem nada. Deixa eu ver isso aqui. É, ele tá aí. Ele melhora pros aliados, mas não pra ele, velho. É. Uma pena, deixa eu curar ele aqui. Isso. 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 Toma. Veneno. Cara, não é possível que não morreu, velho. Morre logo, cara. Pelo amor de Deus. Isso. Só não invoquei de novo pra matar logo, porque eu ia ficar com pouco dinheiro, né? Não é o que eu quero ficar aqui. Gastei muito lá contra o Bryce. Deixa eu voltar pra me recuperar aqui. Pronto. Pronto. Já tem mais ali. Isso. Ah, eles respawnaram lá do outro lado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Eu nunca me lembro de senhor Não é o fim de houvesse É um Eu não tenho Eu não tenho Toda Eu não tenho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?